Eu como era um cachorro, nasci com um queigo pelado, morri o ano passado, mas esse ano eu não morro. Eu vou pedir o socorro para não morrer também, eu comi 20 vem-vem por 51 cuscuz para ser mãe de Jesus, amarei mais ninguém. Eu ligeiro subi em pedra, velas como lagartixa, pego a onça pela cauda e tiro o couro da bicha, derreto o negro no tacho, tirar a porra e faço picha. Eu como era uma jega, correndo no meio do mundo, vi o jegue de Raimundo, pega, pega, mas não pega. Correu o maikia numa légua, na fentanele no chão, nesta hora eu vi o cão no bico de uma avestruz para ser mãe de Jesus, amarei mais ninguém. É porque o verso grande é brincadeira. Eu estava pobre em Recife, que fazia piedade, mas o dinheiro que tinha, vou lhe falar a verdade, era 16 cruzeiro, mas já devia a metade. O carro do Pocorimo que estava em meu mocotó, eu não achei companheiro, destinei a seguir só, pois num carro de um amigo, fui sacar em Maceió. Sartando, eu fui ao hotel, perguntei o que se janta, saiu do quarto o moço, dando laçada na manta, vendo a viola, pergunta, meu amigo, tocou canto. Pelo anelão do dedo, conheci que era um doutor, com muita calma precisa ali, disse o cantador. Ele disse, anda sozinho, disse, anda esse senhor. Ele disse, é brincadeira que eu gosto mais de ouvir, vou arrumar uma casa para o senhor dividir, me diga se eu arrumar, o senhor garante ir. Eu disse, só em civil, é maior prazer que eu tenho, na corda dessa viola comigo me divintei, o doutor sorriu e disse, espera aí que eu já venho. Era três horas da tarde, e assim que trinta voltou, perguntou minha despesa, tirou a conta e pagou, puxei soco, um artilheiro foi saindo e me chamou. O doutor entrou comigo, na pensão, madama Betta, umas setenta pessoas, a sala estava completa, eu disse, no coração, os cem mil reais é na certa. Pronto, acabou assim.